Eu voto sim, total 7, Gérida, PSDB. Pelo resgate da esperança que foi roubada do povo brasileiro, por essa geração e pelas próximas gerações, pelo meu estado de Roraima, eu voto sim, eu voto pelo Brasil. Gérida, voto sim, total 8. Passamos a chamar agora o estado do Rio Grande do Sul. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Rio Grande do Sul, deputado Afonso Rã, em nome do povo gaúcho, povo do meu estado, em nome do povo brasileiro, para votarmos a favor da mudança, a favor da esperança, sim ao impeachment. Afonso Rã, sim, total 9. Afonso Mota, do PDT. Pelo legado de Getúlio, Jango e Brizola, pela democracia e o estado democrático de direito, pelo Brasil, o PDT vota não. Afonso Mota, PDT, Rio Grande do Sul, não. Total, 2 votos. Alceu Moreira, PMDB. Pelo fim do populismo irresponsável e corrupto, pelo fim da vagabundização remunerada, pela valorização do trabalho, da produção, da pesquisa, tecnologia e inovação, eu voto sim. Alceu Moreira, voto sim, total 10. Bom gás, PT. Eu tenho nojo e horror do golpismo. O poder é do povo e o povo elegeu a presidenta. Ela é honesta e não pode ser afastada por um processo ilegítimo conduzido por um réu da Lava Jato. Pela democracia e pelo país, é não. Bom gás, PT, não. Total, 3 votos. Carlos Gomes, PRB. Senhor presidente, em nome das famílias gaúchas, em nome das pessoas que com trabalho constroem esse país, eu voto sim. Carlos Gomes, PRB Rio Grande do Sul, voto sim. Total, 11. Covarde, filho, PP. Meu sangue, farroupilha, é motivo de orgulho. Orgulho porque o nosso Estado defendeu e sempre lutou pelas suas ideologias. Como diz o hino rio-grandense, um povo sem virtude acaba por ser escravo. Honrando esse Rio Grande do Sul, eu voto sim ao impeachment, presidente. Covarde, filho, PP, Rio Grande do Sul, voto sim. Total, 12. Da lei de Deus, do PSD. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, me foi dado a honra pelo povo do Rio Grande do Sul de estar nessa casa. E é carregando a esperança de todos os gaúchos que eu voto sim. Da lei de Deus, voto sim. PSD, total 13. Darcísio Perón de PMDB. Pelos direitos das crianças, dos jovens, das mulheres, de todos os brasileiros. Por um governo decente e, acima de tudo, mais esperança para os brasileiros. Sim. Baixo Perón, PMDB, Rio Grande do Sul, voto sim. Total, 14. Giovanni Scherini, do PDT. Gente de bom coração, pelo amor ao Brasil, pelo amor a essa bandeira, pelo amor à vida, pelo amor aos 115.294 eleitores, pelo fim da corrupção, senhor presidente, eu voto sim. Giovanni Scherini, PDT, voto sim. Total, 15. Eitor Scherini, do PSB. Pela retomada do crescimento econômico e social do Brasil, pelo bem do Brasil, meu voto é sim. Eitor Scherini, do PSB, voto sim. Total, 16. Henrique Fontana, PT. Contra a conspiração e a corrupção representadas por Eduardo Cunha e Temer, contra o golpe, em defesa da democracia e do respeito ao voto do cidadão brasileiro, eu voto com toda a convicção. Não é esse golpe, não é esse impeachment. Henrique Fontana, PT, Rio Grande do Sul. Não. Total, 4 votos. Deputado Jerônimo Borgen, do PP. Para que meu filho ou minha filha, que vão chegar, vivam num país de futuro, pelo Rio Grande e pelo Brasil, sem o impeachment. Jerônimo Borgen, PP, Rio Grande do Sul, voto sim. Total, 17. João Derli Rete. Com a minha consciência tranquila, pelo Rio Grande, pelo meu Brasil, eu voto sim. João Derli Rete. Voto sim. Total, 18. José Fogaça, PMDB. Que o Brasil tenha responsabilidade e sabedoria coletiva para enfrentar os momentos que virão. O voto é sim. José Fogaça, PMDB Rio Grande do Sul. Voto sim. Total, 19. José Otávio Germano. Em homenagem à minha família, aos meus amigos, aos gaúchos e às gaúchas, e especialmente ao povo de Cachoeira do Sul, o voto é sim. José Otávio Germano, PP, Rio Grande do Sul, voto sim. Total, 20. José Stedley, PSB. Os dois lados da rua pedem ética na política. Hoje nós vamos dar o primeiro passo. Em nome dos desempregados, da indústria nacional, eu voto sim. Sim. José Stedley, PSB, Rio Grande do Sul. Voto sim. Total, 21. Luiz Carlos Reis. Pelos gaúchos que represento. Para combater o projeto de poder e de corrupção do Lula e do PT. Pelos agricultores brasileiros, voto sim pelo impeachment. Luiz Carlos Reis. PP, Rio Grande do Sul. Voto sim. Total, 22. Luiz Carlos Guzato, PTB. Presidente, esse é o momento de reescrever a ética e a democracia brasileira. Pela minha família, pela minha canoas, pelos gaúchos, pelo Brasil, voto sim. Esse é o momento de reescrever a ética e a democracia brasileira. Total, 23. Marco Maia, PT. Pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras do nosso Brasil, pela democracia, pelo respeito ao voto soberano do povo brasileiro, que elegeu a presidenta Dilma com 54 milhões de votos, o meu voto é não a esse golpe. Deputado Marco Maia, PT, Rio Grande do Sul. Não. Total, 5 votos. Deputado Marcon, PT. Sou brasileiro em defesa dos pequenos, dos pobres e dos trabalhadores. Defesa dos movimentos sociais e a reforma agrária e a reforma urbana. E pela democracia. E para que todos aqueles da Lava Jato estejam na prisão, voto contra o golpe, meu voto é não. Deputado Marcon, PT, Rio Grande do Sul. Não. Total, 6 votos. Maria do Rosário, PT. Pela democracia. Pela soberania do voto popular. Pela dignidade humana. Por todos os que lutaram contra a ditadura militar. Pelo deputado cassado e morto pela ditadura Rubens Paiva. Pelas novas gerações. Eu voto não a este golpe. E sim ao Brasil. Deputada Maria do Rosário, PT, Rio Grande do Sul. Não. Total, 7 votos. Mário Pereira, PMDB. Mauro, 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 Mauro. Pelo povo da minha Caxia do Sul, da Serra Gaúcha, do Rio Grande do Sul, do Brasil. Pela dignidade. Pela esperança do povo brasileiro. Eu voto sim. E vivo o Brasil. E vivo o Sérgio Moro. Mauro Pereira, PMDB, Rio Grande do Sul. Voto sim. Total, 24. Nelson Marquesan Júnior. Muito bem, Marquesan. Para corresponder, presidente, às expectativas dos meus eleitores, dos brasileiros, às expectativas de um Brasil melhor, para combater a corrupção, para que a gente possa olhar para frente para um Brasil diferente e separar o que é legal e ilegal. E pela nossa Constituição, o meu voto só poderia ser e será sim ao impeachment da presidente Dilma. Nelson Marquesan Filho. PSDB do Rio Grande do Sul. Voto sim. Total, 25. Olhos, Lores, Olhos e Democratas. Diz o hino rio-grandense, sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Estamos legitimados pelo povo brasileiro para dizer um basta na roubalheira. É sim de esperança num novo futuro para o nosso Brasil. Votos, Lores, Júnior. Voto sim. Do T. Total, 26. Pois má terra, PMDB. Pela minha família, minha esposa, meus filhos, pelas famílias brasileiras, pelas crianças do Brasil, pela minha Santa Rosa, meu povo do Rio Grande. Pelo Brasil é sim, senhor presidente. Osmar Terra, PMDB Rio Grande do Sul. Voto sim. Total, 27. Paulo Pimenta, PT. Eu não reconheço legitimidade do Eduardo Cunha presidir este processo. Não reconheço legitimidade do conspirador Michel Temer presidir este país. Não acredito em político demagogo que fala em combater a corrupção e se alia com corruptos daquilo que dê pior. O Brasil tem. Contra o golpe, contra os golpistas, eu voto não. Deputado Paulo Pimenta, do PT, do Rio Grande do Sul. Não. Total, 8 votos. Pepe Vargas, PT. Contra o acordão de Cunha, Temer e Aécio, que querem abafar o combate à corrupção. Contra os golpistas que não prezam a democracia e os direitos dos trabalhadores. Pela Constituição que jurei cumprir. Pela democracia e pela legalidade, meu voto é não ao voto. Deputado, Temer e Vagas, PT, Rio Grande do Sul. Não. Total, 9 votos. Pompeu de Matos, PDT. Presidente, nem Dilma, nem Temer, nem Cunha. Eu quero eleições limpas, honestas, para mais que limpar a sujeira, limpar a alma da nação brasileira. Cumpro decisão do meu partido. Não posso votar a favor, não voto contra. Eu voto pela abstenção e contra a corrupção. Renato Puley Pepe. Existe espaço também na política para quem é sério e fala a verdade. Vamos crescer pelo trabalho. O exemplo tem que vir de cima. Pelo Rio Grande e pelo Brasil, voto sim. Renato Mollin, PP, Rio Grande do Sul, voto sim. Total, 28. Ronaldo Nogueira. Pelos fundamentos do cristianismo, em defesa dos princípios da administração pública, porque ninguém está acima da lei, eu voto sim. Ronaldo Nogueira, PTB Rio Grande do Sul, voto sim. Total, 29. Sérgio Moraes, PTB. Seu presidente, em respeito ao suor e a mão calejada dos meus fumicultores e os meus trabalhadores da indústria fumageira, do meu estado do Rio Grande do Sul, eu voto sim. Feliz aniversário, Ana Beleta. Sérgio Moraes, PTB Rio Grande do Sul, voto sim. Total, 30. Vamos chamar agora, Santa Catarina. Peço que os parlamentares de Santa Catarina estejam na posição. Primeira parlamentar, deputada Carmen Zanotto, do PPS.